Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Galera, pra quem não sabe, a Nest Store é a melhor loja de skins do Brasil. Usando o meu cupom TARU na sua compra, você além de ganhar desconto, vai estar participando do sorteio mensal naquele jeitão. Pra melhorar mais ainda, se você fizer uma compra acima de mil reais, você participa de um sorteio exclusivo com prêmios muito maiores, entendeu? Tem coisa melhor que isso? Tem! Ao fazer sua compra, você tirar um print dela e postar lá no Twitter, marcando tanto eu quanto a Nest, você vai ganhar aquele salve selvagem aqui, fechou? Então corre lá com dois pé na porta e aproveita essa chance. Aí, você quer ganhar essa luvinha aqui? É fácil! É só você usar o meu cupom TARU lá na Nest Store que você ganha uma entrada a cada 15 reais. Tira aquele print cabuloso, clica no link da descrição do vídeo e preencha o formulário com dois pé na porta, fechou? Vou molotovar aqui. Será? Beleza, beleza. De jogar escura aqui, velho. Tendo no meio. Peguei o meio. Beleza. Mas esse moleque que tá falando que é no meio deve ser há dois tempos. Tá aqui, deu? Tá aqui, tem aqui, tem aqui. É pra aí, é pra aí. Vem cá aqui, vem aqui. Só vai, vai caçando, velho. Virei aqui, velho. Boa. Boa, filhinho. Você corta aqui, tá? Só valorizou? O dado é o cara batendo no meio aí, atrasado. Beleza, beleza. Dois rosquinhas, os dois rosquinhas. Tô dominando fundo. Vem comigo, filhinho. Peguei rosquinha um. Fica comigo aqui, filhinho. Boa. Peguei. Boa, filhinho. Banguei. Mais dois, 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 dois. Vem, chega o ruxo, no Senna. Vim, vim. Cuidado de base aí, mano. Já tem bang. O bagaça direita, vai, vai. Só o ruxo, Senna. Peguei o flash. Deve que é... Não sei, mano. Já foi escuro, provavelmente. Deve que acertei o escuro, mano. Não sei se eu vi. Pera, calma, calma. Deixa eu limpar. Rampa, rampa. Eu juro que eu vi um vulto na base. Deixa que eu faço a moto, só faz a H aí. Quase, mole? Ó, mole rampa aí, mano. Só com a esquerda lá, Hans. Vamo agar. Não, não precisa vir pra rosquinha, não. Bater. Mais, mais. Fugue escuro. Três escuro, três escuro. Já pra que eu jogar aí, Hans. Estão na rampa. Ó, tem escuro, tem escuro. Tem escuro. Calma que eu pego ele. Se eu abrir o estilo aí, eu sou um miranês. Estão no bomb, default, minhado. Ele tá miranês, moleque. Tem escuro. Escuro, rampa e bomb. Borda, filha lá, mano. Baga atrás de vocês, Sela. Nada rampa. Nada rampa. Tá, só voltar, voltar, voltar. Já batemos. Cuidado, split maven. Cuidado aí, Will. No meio. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Vários bugs, velho. É, vou querer passar, Will. Estou chegando. Peguei um B. Passou, passou, Yuri. Passou, Yuri. Entrava. Você vai ganhar, viu, Will. Tudo seu. Tem o Yuri e tem esse cara aí. Boa. Tá na... Tá pro CT aqui. Tempo, tempo. Boa, cara. Tá linda. Dá pra sua flash aí. Dá pra sua flash aí. Eu posso tocar. Vamos lá, vamos lá. Eu tô cego, mano. Boa cena. Valorizou, valorizou. Vim correr, recorrer. Vou chegar só, mano. Calma. Passou pro escuro um. Passou o escuro, passou o escuro. Posso virar? É. Pode. Seu 4 tá aqui. Morri. Vem pro CT aí, pro CT aí. Corregou, CT. É um smoke. Ele tava. Comeu, smoke. Boa, filhinho. Seu 4 é nosso. Seu 4 é nosso. Seu 4 é nosso. Atalha de bomba. Ai, velho. Dá pra ele estiver na direitinha, filhinho. Esse cantinho da parede. É, fica no meio da caixa. Abre e pega a info. Rasga ele, rasga ele, rasga ele. Rasga com vontade, pô. Não abre assim, não. Rasga. Sai correndo. Vazendo. Vazendo. O cara me molotou ali, mano. Ui. Rampa. Rampa. Vamos lá, vamos lá. Só a rotação na rápida. Os caras não vão me varar, não. Fizou escuro aí, mano. Pode virar? Tá bom, vou voltar. Peguei um. Obrigado, obrigado. Vai, mano. Mano. É, varando desmocado. Molotovado agora. Rosquinha, rosquinha, rosquinha. Calma. Duas rosquinhas, já dominaram o B. Dominaram o B. Dominaram o B todo, viu? Rosquinha. Rosquinha, rosquinha. Mais um, mais um. Tá aqui. Peguei. Tá pro CT. Deve tá pro CT, mano. Porta não esquerda. Ah, já era. Vou pegar uma rampa, vou pegar uma rampa. Peguei mais um. Mais um escuro, mais um escuro. Peguei um. Peguei um. Escuro, um. Morto, morto. Minhadão, o Link. Ó, varanda. Tá aqui comigo, relaxa. Só mira escuro pra mim. Deixa o cara pegar escuro, não. Cuidado com as costas bases, viu? Dá uma olhada com as costas bases lá. Vê se ele não pegou as costas. Costas bases. Costas bases. Ufa. Cuidado lá, viu? Smocar e valem. Barulho A, barulho A, barulho A. Barulho pra A. Barulho pra A, tá? Peguei suas costas e tô indo embora. Não, olha, meia. O cara pulou A, o cara pulou A. Mas sem barulho. Não faz essa granada não. Essa granada entrega. Calma, tá correndo pra A aqui, direção A. Tem um 2. Tá. Tá perfeito, tá? Fica escondido, filhinho. Esse aqui é meu, mano. Coxa é meu. Pego. Olha pra mim, Will. Olha. Ó. Fundo. Muito barulho, mano. Pode ser B, viu? Pode ser muito barulho à toa. Tá. B, B. Olha. Muito fake. É. Pode virar, pode virar, pode virar. Nossa, pegou. Um passou, um passou. Um passou. Vai pra atalantar. Rampa, rampa. Tá rampa ainda. Beleza. Esse quarto tá aqui. Só é mesmo. Boa, pô. Aqui em B. Aqui pra B, rampa. Tentei os testes, né? Volta, volta, volta. Eu que adorei. Tô indo pra... Cuidado, cuidado se eu tenho a Mavel. Eu tô indo pra vocês aí. Peguei um. Sequata aí, sequata aí. Vamos dominar ela. Vou pegar a coach. Vou pegar a coach. Boa. Calma, calma, calma. Dois, dois. Rampa. Rampa. Ah, não me arro. Tá me arro, tá me arro. Tá me arro. Tá me arro. Rampa um. Trás. 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 Como eu escolhi, filhinho? Mais, 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 caixa. Boa. Boa. Linda, tarô. Agressivo. Pode vir nessa arca. Boa, cara. Meio atrasado. Pode ser um dominuável. Vou pegar as costas, Hans. Caraca. Coloquei suas costas. Nada rampa. Queimei, queimei. Malucou voo varanga. Molucou voo varanga avançado, velho. Peguei rosquinha. Um, mais, um. Vou roxar, vou roxar aqui. Peguei outro rosquinha. Tá roxando. Peguei outro lá. Ô, filhinho, me ajuda. Boa. Linda. Vai ficar escondido, filhinho. Perceba a tocação e ajuda, sô. Mas foi porque eu não percebi a tempo, hein. Desculpa. Mantém, guys. Mantém, mantém. Relaxa, mantém. Vai, vamos dominar. Vamos dar na mira. Sai rasgando. Corta o meio, corta o meio. Vim nada, meu. Passa a rosquinha. Passa a rosquinha. Peguei o fundo. Só vai, só vai. Cuidado com os caras baterem varanda. Nada insano. Cuidado com a rosquinha, hein. Fica a rosquinha. Oh. Fica a rosquinha, fica a rosquinha. Matei pra rosquinha, tá? Cuidado com os caras que tem smoke. Tem um. Tena, fica escondido. Peguei. Tem mais um, tem mais um aí, Taru. Tá. Não, tá, foda-se. CT, CT. Tem meio. Boa. Vamos pegar ele, boa. Eles não aguentam, c******. Eles não aguentam. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Meio, meio. Só bola, só bola, só bola. Ignora, ignora. Ignora, ignora. Ignora da liga. Acho que eu maquiei um. Tô só. Ó, a rosca caiu, mano. Peguei, peguei, peguei. Meio, meio, meio. Rosca, rosca, rosca. Ignora, ignora, ignora. Ignora e volta. Domina e sai pra nós errar. Meio, meio. Três rosquinhas, três rosquinhas. Já vamos pegar essas rosquinhas antes de plantar. Só, meia, rosca, meia, rosca. Direita, direita, rosca. Calma, calma, calma. Vem pra lá, no shift. Vem pra lá, no shift. Vem pra lá, no shift. Cuidado, meio, aqui, ó. Pode ter. Pra B, pra B, pra B. Tem um cara aqui no meio, escutei. Tá aqui na direita. Mas deve ter que vir meio aqui, mano. Peguei. Vamos voltar B, vamos voltar B, vamos voltar B. Deve ter um cara na B aqui infiltrado. Tá. É, faz aqui pra SP, mano. Mira a rosquinha, mira a rosquinha, mira a rosquinha. CT, CT. Mirou. Cuidado a ajudar, capitão. Já põe um em rosquinha aí, mano. É. Boa! Vou smocar o meio aqui, vamos fingir um domínio no meio. Depois vamos ver o que esses caras fazem. Eu vou bagar meio de novo. Só vai, só come, só come smoke, come smoke. Vai com o boninho. Tem meio, tem meio, tem meio. Boa, matou o Linn, matou o Linn. Vamos resetar o round. Pega C4 e volta. Cuidado tem avançado aí, viu? Vamos voltar no shift. Só bora, só bora. Cuidado pros caras baterem potas, nem nada. Vai na trade, hein. Só abre na trade. Deve ter Yuri, mano. Cuidado. Vai, bora, bora. Boa. Boa. Minhalha CQ. O T, o T já. O T já. Nada rosquinha, vamos. Dois a dois a dois. Mais, mais, mais um. Minhalha. Tá minhalha esse, mano. Boa, caramba. Mano, banga duas meio pra nós, hein, filhinho. Só taca no céu ali, ó. Só tacar naquele céu ali. Bem lá pra cima. E taca pulando. Taca pulando lá. Espera um pouco, espera um pouco. O pai tá jogando campeonato, meu filho. Baga, pode bagar. Baga, pode bagar. Pode bagar, pode bagar. Só baga aí. Agora vem, filhinho. Vem correndo que nem um maluco. Vai lá, eu vou bagar na B. Vai. Mais um, mais um. É tudo aí, tudo aí, manhã. Tô cego. Mais um, mais um, mais um. Nossa, eu tô muito cego, velho. É o Link que tá vivo. Só bora, só bora. Ele é do meio. Cuidado, mira o smoke, mira o smoke. Mira o smoke. Cuidado o costas aí, pra ele não... Ele joga do meio. Costa, costas. Ai, tá de manhã. Tá bom, mal. As costas docei. Tá bom, eu tô bom. Tá, eu vou bagar. Banguei pra vocês dominarem meio. Vira pra bang, tá? Ah, tá de alvo. Deu tempo nem de correr. Molo, eu tô em meio. Peguei um A, peguei um B, peguei um B. Só volta. Eu smokei meio, vai baranhar. Tô nem cravando ali. Molo e rosquinha. Vamo lá, vai pela rampa vocês, vai pela rampa. Tô indo em rampa. Tá, só entra, só entra. Escura, escura, escura. Atrás de bomba, mano. Tchau, patrú. Peguei lá de patrú. Peguei. Só bola, só bola, tropa. Linha é que a CQ, mano. Joga meio. CT, CT. Cê tô chegou lá. Peguei costas, Linha. Relaxou, valorizou, valorizou, Linha. Valor... Não. BOOM! Vou bagar pra vocês dar a cara. Vira pra bang. Banguei. Cara, eu vou bater aqui, viu? Vai. Bate, mata, mata. Caralho. Peguei. Meu Deus do céu. Tiro nele, bateu. É, ele tá meado. Eu nem vi ele. Tava no cantinho, tava no cantinho. Aí. Parou o vídeo. Tô abrindo contigo, Linha. Tá batendo porta. Bateu porta dois. Dois rampos. Bateu dois rampos. Tô sem linha. Valeu, valeu. Valeu. Fica com medo, fica com medo. Fica com medo, os caras podem ruxar. É, os caras podem ruxar. É. Aí é... Oh, as balas estão em fá, p***. Dá pra comer essa smoke aqui, mano, com a flash, velho. Mano, vamo ignorar. Pode bangar. Ah, comeu aqui. Ah, comeu sozinho na varanda. Como é isso? Nossa, meu caralho. Vale, você tá em fá, velho. Sim. Come, vai, come ele, come ele. Vai pra ele ver isso, não. Ninguém come smoke mesmo. Vamo pegar o CT, vamo comer CT, vamo comer CT, vamo comer CT. Vamo comer CT, vamo comer CT. Tem, tem um. Tem um no B. Só vai, só vai. Cuidado aqui, cuidado aqui, cuidado aqui, cuidado aqui. Insane, insane. Ignora, ignora e vai, ignora e vai, ignora e vai. Tem um por insane aí, insane. Tem um tempo. Não, abriu outro. Vai, eu vou na frente, eu vou na frente. Só três, velho. Só estoura, vai. Deixa que eu vou, porque meu PC tá ruim, mano. Cara, meu, parece que é outro 50. É, essa água aí. Não cai pra 90, velho. Vai, vai, só a rusha, só a rusha. Bangar. Só a rusha, meu. Esse cara tá comigo, que m****. Vou comer CT, não. Não valoriza, valoriza. O Willing tá vivo, pô. Valoriza. Cuidado com o costas, cuidado com o costas. É o último round, hein, tropa. Vou comer o smoke aqui, mano. CT, CT, CT. Os dois CT, os dois CT, os dois CT. Beleza, beleza. Comeu, comeu o smoke, comeu o smoke. Peguei um. Só o, só o. O seu contato eu jogo. Tá. Maquei, maquei, maquei. Boa. Ô, filhinho, não fica jogando só da avança. Vai ficar straifando, straifando. Se ver alguém, você recua lá pra sombra ou pro mercado. Seu padrão vai ser sempre isso, entendeu? O que é isso? O que é isso? Ó, smoke bang A. Peguei um. Peguei um. Mais um liga, mais um liga, subinho. Pega aí de lado. Dois jungle. Dois jungle. Mais um, mais um. Peguei jungle, um. Um taco. Tá, deve ter mais um jungle. O outro está default, eu acho. Tá default, tá default. Areia. Taco. Tá, tá. Sanduíche, sanduíche. Dois x1, guys. Ah, mano. Pode não, rapaziada. Vai junto, sou. Pode separar. Como pra direita vocês dois, sou. Rapaziada, não é só eu que posso ficar chamando pra poder ir junto, não. Tem que aprender a fazer isso também, mano. Aprende a jogar em equipe pra ele poder ganhar. Individualismo não ganha jogo, não. Eu vou errar o que eu sei. Caverna entrando. Caverna entrando. Caverna. Nada aqui. Tem nada aqui. Pera ali, pera. Valoriza, valoriza, valoriza. Pobre, rasga, rasga. Dois CT. Fogo, fogo, fogo. Tem um miado. Tá CT aqui, tá CT. Tá fogo. Boa, boa. Isso aí eu posso... Se for aqui eles vão smocar, molotov e vão correr. Tem pro rato. Peguei rato 1. Eu tô ouvindo o B. Eu peguei um rato, tá? Vou avançar meio. Vou bugar meio. Banguei. Meio, meio, olha. Três meio. Nossa. Tem bug meio? Tem bug meio, Link? Tem, eu tenho, eu tenho. Banguei uma. Ah, dois. Cadeira, um cadeira e torneira. Cadeira e torneira. Ô, ô, ô. Vem bater liga aqui, Hans. Posso ir pro L? Tem um cara pra ligar só aí, Hans. É, embaixo da liga e L. Vai L no shift, no shift, no shift. Tem um cara passando L. Boa, Hans. Mais um, mais um. C4 tá meio ainda. Cuidado com o cara bater ponta aí, viu? Ele sumiu. Tá meio ainda, tá meio ainda. Tá meio parado. Não vai, não vai. Calma, eu tô vendo você aqui na liga. Ele vai dar cara em você, mas vai buscar jogo. Só recua. Ele não tem tempo. Eu tô chamando a atenção dele. Fecha vocês aí, fecha vocês. Pode fechar. Ele vai ter que passar pra mim, viu? Recua pra, Hans. Recua pra. Subiu janela aí. Subiu janela, passou Moscou. Ele vai buscar jogo, pô. Esses moleque não é burro não. Se você ficasse na liga, você ia morrer, Hans. Os caras antecipa. Smoke palácio é nosso. Colocando fogo. Colocando arma. Colocando arma. Colocando arma. Colocando arma. Colocando arma. Caverna é um show. Vou bagar pro ser Hans. Banguei. Boa, valoriza, valoriza, valoriza. Peguei um. Oh, mata. Falacios, 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 falacios. Falacios. Boa. Queimou, queimou, caverna, caverna entrando Tem bang? Tá, eu tenho, baguei Não, baguei não, baguei não Palácio, palácio pulando Tem palácio Cuidado meio, cuidado meio atrasado Deve ser caverna, talvez Cuidado rato Eu tô olhando o liga, tô olhando o liga Boa Fizeram smoke de janela Acho que é o editor B agora, mano É Fizeram tudo lá, mano Isso, como é que faço? Ô, Senna, você consegue marcar Porque eu ficar aqui Cuidado, cuidado meio Eu abandonei o meio, tá? Cuidado Tem meio Mas subidiga, subidiga Subidiga, subidiga, subidiga Calma, vou ver se tem tapete Nada tapete Vou pegar pra você aí, Will Você repica Bang Ninho, tá na caverna Ninho, caverna, caverna e cabecinha, guys Boa Caverna, caverna Saí rasgando, sai rasgando Ah, tá, caverna Rai carregando Boa, cara Boa Rásmo com meio Acho que vai passar L Mas eu tô VL aí Pra me passar Vou jogar do CT essa aqui Ô, Senna Calheira Morri com Gol Peguei Peguei B1 Joga assim que recuade aí Acho que ele vai ser Passou ele, passou ele Ajuda Ai Fica ligeiro, filho Você não precisa mirar do tapete não Eu tô tapete Vai Vai dois, vai dois junto Não fica fazendo bomba não Mano, 2x2 nessa situação Não faz bomba não, Senna Vai junto com o Hans e toca tiro Ô, filhinho Nessa situação, filhinho Você vê que eu tô tapete E você viu que o Will morreu L Você mira L Analisa o dano de que morreu e mira, entendeu? Porque não faz sentido você mirar tapete Porque eu já tô tapete E vocês também tem que bater o Meio, mano Pra pegar o L de costas Pra vocês da A Peguei Meio 1 Boa Peguei uma Meio Vantagem é nossa Só valorizar aí, mano Ele colocou uma A Tá Põe uma Meio Tá, per... Caverna não divida Não divida a caverna Colou palácio Palácio caiu, palácio caiu Palácio Eu peço é lá Areia, 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 areia Tá, vamos numbrar CT aqui, filhinho Vai lá, vai Sai correndo, sai correndo Peguei um bomb Bang CT, vira, vira, filhinho Vira, vira, vira Boa Posso ir pra frente, Taru? Esmoculiga, esmoculiga Vai fazer a mesma, eu acho, mano É Tem Bang Meio, alguém? Eu tenho Passa no L Bang Meio uma Passa no L, passa no L, passa no L Peguei o tapete Eu posso, eu posso, eu posso Peguei L Taru, vem L Peguei L L último, L último Ou eu, eu, eu Pega ele, boa Boa B, 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 B Já vamos chamar, já vamos somar, já vamos somar Tô indo, velho Boa, filhinho Tô chegando aqui Nossa Os três comeram pro L Tem um pra direita, uma bolinha aqui, velho Você tem que comer, tá? Vamos comer, vamos comer, vamos comer Tá com mim Sol, sol, sol Tá na Tá no bomb, tá no bomb, tá no bomb Por que que você não comeu na esquerda, ligado? Não é que me matou? Mano, eu achei que esse cara tava forest Cara, não é ruim, ligado Para de pensar como ruim Ruim fica no forest Só ruim fica forest Olha a linha pra mim Tem ligação, eu explotou Eu preciso ser Falasca Falasca, um Mais outro, mais outro, mais outro Mais um, cabecinha, cabecinha Tá, tem um moleque no Nilba Vai, filhinho, pode ir, filhinho Corre Platano Demorou muito Tá, que isso Mas eu falei do A, mano, né? Tinha que ter reforçado esse A, mano Como que você tá conseguindo morrer tão fácil nessa areia? Faz sentido Se você ficar sambando na tela dos caras Tu consegue enrolar isso pra caralho Os caras comeu tudo o palácio, mano Eu matei um Você deu a cara, mano Porque eu matei um E o cara tava em cima da areia Ele não desceu a areia Eu vi, mano Eu vi a situação toda Ó Ó, liga Ah, mano Caverna, caverna Liga, 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 liga Palácio, palácio Ah, mano, palácio Corta o barulho, seu, filhinho Vai no shift Só segura o shift o jogo todo Caramba Não dá, cara, não, filhinho Os caras estão mirando aí Calma Eu cheguei um aqui, mano Elástico Filhinho, abre duas e pega um A, abre duas e pega um Ah, atira Atira com calma, mano Esse moleque não vai pra, mano Ele tava, ele comeu senta com a faca na mão É B É B Cuidado dentro do supermercado aí, mano Ele é Alpes Eu falei isso Faz, pode fazer bomba O cara não é burro Sabe que ele ia comer porra Num x1 você não faz bomba Previu uma coisa, mano Os caras, eles sabem Esse eleitor de jogo Ele vai antecipar você muito Porque ele sabe que você vai vir Que nem um bot E eu matava ele ali Eu sabia que ele ia comer Vamos comer liga, vamos comer liga Vamos comer liga, vamos comer liga Come liga, come liga, come liga Vai, pega liga, pega liga, pega liga, pega liga Só mais, só mais Pega ele, pega ele Pega o Linn, pega o Linn C4 ou pôr junto, ah, deu pra C4 Ah, mano Mercado de vida, Mercado de vida Peguei Mercado, boa Cuidado costas, cuidado tem o chat do ponto Cuidado do palácio, cuidado tudo, hein Tá na, tá na, tá na Boa Viado, na moral, drop as bombas no meu pé ali Vamos rolar palácio todo mundo Dá pra C4 aí, Hans Drop aqui no meu pé Beleza, eu vou smocar Cuidado os caídos do meu no meio Eu vou smocar lá, já vai, já vai indo Baguei pra vocês pular Deve ter, deve ter caverna Limpa a caverna até o lado pra mim Limpa a caverna Boa, ninguém caverna Come CT, domina CT, domina CT, domina CT Baguei CT e domina Deve ter o chat do meio, viu, tropa Os caras não fizeram nada Vou vingar na CT, vingar na CT Só se tiver básico Eu vou olhar palácio aqui, deve ter palácio Fica, fica, fica atrás de mim, Senna Atrás de mim, atrás de mim Vou smocar o L Bateu caverna, eu acho Ruchou caverna Eu acho que isso tem caverna Quero, eu smoquei passagem em L Quero passar L Ah, você smocou Não, eu smoquei passagem em L Só come, só come, só come, só come Peguei um L Só vai, só vai, só vai Cuidado do tapete, cuidado do tapete, tá? Vã, 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 vã Vã, vã, vã Forte, forte, forte Peguei Boa, me salvou Plata aí, plata aí, plata aí, plata aí, plata aí, plata aí, ô, o Serra Me deixaram, mano Meu Deus, meu Deus, vamos te jogar aqui Tem um travanha aí, mano Ah, mano Boa Bagaliga Bagaliga, vem Nossa Eita, cara Não vim nada, mano Vamos tentar passar a Boltz É, ó Tá canelão aí Acho que foi do Boltz Não, não foi do Boltz, não Janelão, janelão Eu vi Vamos passar, vamos passar Bora, bora, bora Boa, bora Deve ter palácio, planta aí Eu vou mirar palácio Tomou duelo Pega esse bato e planta, Hans Planta pro jungle aí mesmo Será que ele tá palácio esperando o outro? Esse é o meu medo, mano Fica aí mesmo, Hans Ó, C queimou Em jungle Ah, tá de sacanagem? Se você vai punir, você ganha Mano, foi o lugar mais rápido que eu consegui ir, mano Aí eu escutei alguém falando Fica ali mesmo e eu piquei, mano Ele vai picar a liga já já, mano Ah, ganhei de baixo, tá? Ah, ganhei de baixo Oxi, eu vi uma sombra aqui, eu tô doido Coloquei a janela de novo Ó, eu vou pegar na B pra você aí, Will Peguei toda a torta Peguei, peguei o B Peguei o B Vai B, vai B vocês todos Vai B vocês todos Não, passa não, filhinho Filhinho, você tá com a C4, filhinho Cuidado L Você tá com a C4 Vai junto com o time Volta correndo e vai com o time, pode ir História B vocês aí, vai Eu posso bangar aqui, ó Janela Peguei a janela Tem, o Link tá até lá no liga Como é que eu não matou, velho? Ganela Só planta, planta Planta, planta Planta, planta Bombe, bombe, bombe Boa, tem sobra, tem sobra, Hans Tá mercado, não come mercado mais O Link tá mercado Planta aí, planta aí L, L, L Mata o L, mata o L, mata o L Você tem que matar o L Comeu, sombra Você tem que dar cover, Hans Fica mirando Você tá escondido Você sabe que se você abrir L O cara vai comer sombra Você pode ter que matar de lado Volta aqui e manda flecha Ruxou Meu Deus do céu Vai, vai, só ruxa, só ruxa Vai, só ruxa Buguei, buguei, cara Buguei, vai Vem, filhinho, vem, filhinho Só come pro bomba, filhinho Tem L, tem L Tem L, tropa Tem L Mercado, mercado, mercado Perda do mercado Sombra, sombra Mercado, porra, miado Boa Dois L, dois L, eu acho, mano L L, miado Ah, véi L, miado L, miado, L tá com um 1 de vida no L Ele pode estar comendo Vai no shift Vai no shift Segura o shift Boa Boa Filhinho, sempre olha pro seu time Onde é que ele tá indo Você sempre tá indo sozinho Em algum canto Presta atenção no time Olha o time aqui em volta Vendo é que eles estão indo E chega somando com o time O que eu tentei fazer, viado Não, você veio Depois que eu avisei Você foi por meio Fazer uma janela acrasada Eu vou bagar pro seu pé abrir, Hans Dá uma porrada nele Vamos dominar liga, vamos dominar liga Vou bagar liga, vou bagar liga Vai lá Baguei liga Ah, comeu, comeu Nossa, eu ia matar ele Só come, só come, só come É o Linn, vamos tentar matar ele Boa, boa, matamos o Linn, matamos o Linn Vamos comer jungle Para de stay far, velho Eu acho que é CT É, 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 é É, é, é Ah, velho, para de stay far Mano, eu fui, cara Vamos B no contato Filhinho, pega o C4 Dá o C4 aqui Bata o C4 aqui Dá pro C4 Vamos chame aqui no contato Deixa o Filhinho na frente, mano Espera o Filhinho Filhinho, para, fica no shift aqui Espera esse pouco passar Ó, ele vai Ele quebrou, mas eu acho que ele não viu, mano Tá, o cara motorou uma carroça O outro moleque tá pro L Ele tá avançado Pode ir, taruco Pera, pera, pera Pera, pera O meu dá esmoke Deve ter um cara aqui Vai, 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 vai Vai, não fez esmoke Vai, só o Russo Aperta a W, aperta a W Tá aqui, tá aqui, tá aqui Vai, vai Vai, vai Calmou, calmou Se eu comer, eu morro 2L, 2L, mano Ah, mano Os caras tão reforçando o B agora, velho Eles pegaram o Info, o cara bateu o meio Dá pra, dá pra duas bang aí, Hans Duas bang e uma smoke Pula pra lá, vocês lá Alguém planta aí Eu vou smocar o Jungle só Quando eu falar, vocês pulam Eu vou bangar Cuidado a cabecinha A cabecinha brecha, tá? Pode comer smoke, eu vou Vai lá, vai, vai, vai Só come Bora, bora, bora Bang, bang, bang CT Não sei, o Linho me matou cego Eu não mei dar smoke Vou levar pela caramba Milva Fogo Peguei O Linho pulou de arma Não é esse Tem mais um, cabecinha Tem L, tem L Peguei o Linho, peguei o Linho Pega esse quatro Não, era esse L, L Porra, esse quatro tá aqui, mano Mano, nós temos que passar Pode já ter comido bom, tá? Pode fazer Diogo, Diogo Diogo, vamos pegar esse Diogo Vamos pegar esse Diogo Nós temos que pegar ele Boa, filhinho Vai, vamos passar, vamos passar Deve ter CT, mano Já ele quer Pira CT pra nós Pira CT e pira palácio Ah, mano Ah, certo Mano, tenta fazer as coisas Puxando a resposta Pro filhinho Entra Eu tenho uma smoke guardada ainda Tem base aqui Tem base Vamos matar ele Peguei base Os caras vão rotacionar Vamos pro Mi aqui de novo Eu tenho uma smoke Quer que faz a mão? Tem guarda Já pra voltar bem, ó Não, vamos pegar ali Linha A Ah, tarô era B Os caras eram do A Linha A Vai B mesmo, vai B mesmo Você tá acabando Vem comigo alguma coisa Sei lá, velho Toma reação Eu não posso pensar por você, não Mano, eu tô focado Eu tô olhando Eu sei que eu tô com a bomba, viado Eu sei Eu te falei que os caras eram do A, mano Não dá, mano Eu morro olhando pro Minimar Pra poder ver o que você tá fazendo, viado Mas tinha que ter comido o L, mano Eu smokei liga na comia L Os caras eram do A, mano Eu preciso de você chamar a atenção na liga aí, tropa Vai na frente aqui, filhinho Eu quero uma banca, se quiser Mano, olha esse link, cara Vai, filhinho Só vai, só vai, só faz o caminho que tá entrando Pro bombe, filhinho, pro bombe Olha a areia, filhinho CT1 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 CT é miadão Planta aí, planta aí, planta aí Eu vou mirar Mira a CT Ok Vou pegar uma liga Tá, tem CT, tem CT, cena Ai Ah, esse aqui abriu já, mano Liga a cabecinha Ah, b**** É só você valorizar, mano Pra equivocar o jogo Eu fui pro escalão Fui esconder Esconde no Tetris CT comeu Ah, mano Dominado, dominado, dominado ou bombe? Amarelo, amarelo é quem? Opa, estão atirando aqui na B Tem aqui, tem aqui, tem aqui Peguei um A Vai ser, vai ser Come o bomb, come o bomb, come o bomb, todo mundo Soma, 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 soma no bomb C4 caiu aqui, é na minha Come ele, come ele, come ele, só tem ele, só tem ele Outra favela, outra favela, favela, favela Calma o gás C4 é de vocês Boa Boa Eles vão redominar, eu acho Eu que joguei a Rampa, rampa, rampa Dois, dois, rapaz, segue, segue Bomba lá Virando, virando Eles tão virando pra B? Tá vindo aqui Já tô no bomb, já, já tô no bomb Passarela, passarela Já peguei um, tem nada Tá mirando smoke, mano Você tem morto, você tem morto Você não fica de mira, viado Eu fiquei Vai, filhinho, atira Acabou a bala, pô, acabou a bala Eu tava com você na trocação Caralho, que bosta, mano Quando você for negociar, você fecha o angle todo, filhinho Pra poder recarregar, véi Ai, mano Mas acabou no meio da trocação, parou Eu sei, eu tô telando você Você fecha, você se esconde, recarrega e depois volta Ah, eu vou puxar isso aqui, mas eu tô nem aí Bora Tem quatro armas Todos os rádios vão fazer isso Puxa Platano, platano Peguei um, tem mais um Tem mais miaga aí, mano Naquele corredor novo Peguei um na smoke Três dos três, mano Pô, vamos dominar, vamos dominar No corredor novo tinha um Vai na frente, alguém pra Tarou? Deixa eu ir na frente, Tarou Tá aqui no corredor novo Dois Mais um, Tarou Indo pro mesmo lugar que você matou Ah, you have f****** Usei Grenade Você vai acessar o que vai passar. Eles sempre enxergam. Resumindo. Tomear. Tem smoke lá na boca? Tem, rapaz, traz aqui no local. Smogou. Mais um, mais um bomb, bombinha passarela Tem costas, vai Gairo, to somando bomb, somando bomb rápido ai e mata os cara Tem um moleque no cimento e o outro não sei Só vai, só vai, só vai Come o cara, não estraifa não, come o cara, só come Não come o W não Come comigo Smokaram tudo na aqui, smokaram 3 Plantando, plantando Sem que jogar, tropa Amarelo Mano, não da retake depois que planta não, tropa Mas ta comunicando tudo Eu falei 3 smokes, pega a faca e puxa pro A Eu acho que eu ouvi pra B, passa pra cá Tem uma Bangou uma A Uma B que é C Ta, to indo pela base, calma Tem B, tem B, tem B, tem B, tem B Ta, tom base TR, tom base TR, tom base TR, só manda B, só manda B todo mundo, só manda B todo mundo Caraca Caraca, cagou mano Caraca, cagou mano Caraca, cagou mano Pera, 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 boa Caraca, cagou Sai correndo e atira Atrás do gerador Caraca, cagou mano Tem aqui, tem na boca Peguei, peguei, peguei Pode ir virando Peguei outro Vazei, mais um Mais um, mais um Acho que ele já, ele na caixa Boa chance Arrama Fica caga, é... Smoke agora vai Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui Matei o meio, matei o meio, vai que tem meio Tô cego Muito cego Cesse Will, cesse Will Tô cravado passagem Baguei a direita de vocês, baguei a direita de vocês Meio é meio, meio é meio, vai Meio é meio Boa Tá aí? Não sei Voltei pra lá Boa rapaziada é isso Filim, vou que duas bang Joga no chão que eu vou pegar Joga Joga, joga 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 o negócio aí, velho Tá no chão, mano Não dá tempo de ir aqui não, filho Pô, meu Deus Tá com cena, mano Caralho Só vai, só vai, só vai B Dropei aí, mano Dropei uma B pra poder ir Alguém droppou pra mim, mano Pegaram o negócio Só vai, só vai, só vai, só vai Só vai, troca tiro correndo Vai, 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 não Toca voltando não Tomou o HS Peguei, peguei dois Pera, pera Sai rasgando Sai rasgando Sai rasgando Já tem dois Três, três Três, três Os três, os três Ô guys, ô guys Glock não precisa ficar sambando não Eu vi vocês sambando Só sai correndo pra esquerda Lembra que a Glock atira correndo pra esquerda O problema é nosso, mano Nossa TR é horrível Porque a gente não ruxa mesmo Vocês param pra trocar tiro Para de ter medo, tropa Mano, só sai ruxando igual imbecil, velho Vai, eu vou aqui Um de vida, um de vida aqui Um de vida, um de vida Um de vida Calma, calma Não come igual imbecil não Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Cimenta, cimenta, cimenta Cimento, cimento Peguei cimento Peguei cimento Peguei o A Tem mais um naveado Vamo tentar execar nele Tenta pegar ele Trá do bómbito Cabecinha Cabecinha Pega esse ET. Pega esse ET. Cabeça é miado. Pega ele junto. Meu Deus, pega ele sozinho. Chama um amigo. Chama o amigo para ir com você. Não chama depois que você morre não. Não tenho esperada para nada, mano. Não tem lógica isso. Não cobra depois que... É um que quer tocar atiro, outro quer fazer bomba. Não faz sentido. Tem cimento. Ah, o cara conseguiu sair me matar ainda. Pega mais um, pega mais um. Vai, vai, vamos acelerar, vamos acelerar. Tem dois aí, tá? Tá, eu sei. Vou tentar pegar o cimento aqui. Ah, mano. Miado, miado. Tchau, tchau, tchau. MF. Mais 90. MF. 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 Camiar, sim, mano. Oh, bomba. Boa, caramba, boa Mano, moltova o cimento e para a mira vocês três Esse é o padrão da rampa Nós vamos dominar a rampa, moltova o cimento, esperar alguém sair Eu vou smocar o corredor todo rocha pra gente Então não se preocupa muito com o corredor, tá? Os caras não estão batendo rampa, eles são ruins Então vamos bater nós Tá, só domina, domina E cuidado do cara abrir o corredor Porque tá smocado Mas ele pode comer smoke Eu vou bagar a bomba pra vocês, vai lá, domina a bomba Só a ruxa, só a ruxa Deve ter corredor, tá? Cuidado com o corredor Cuidado com o corredor, peguei Coça, coça, coça os dois Pega a coça, focado, vai, abre ele Boa Os caras não dominaram Eu morro também com o corredor errado Corredor é do tarô DHS, cabeça Vai, vai, execa a bomba, execa a bomba Peguei pra vocês Vira o corredor pra nós ali, ô, Senna Como que sei, galera? Eu peguei um Bombe, bombe, bombe Boa Tô achando que esse meio vai avançar pro... Eu espero o contato do time na aqui Aí você pega o meio A melhor forma de você largar nessas caras é esperar os caras jogar Só come, come com o filhinho Não é pra ruxar a bomba, filhinho Direito, direito, amarelo, amarelo Onde vira, onde vira, onde vira, come ele Ai, velho Deixa que o cara sair vivo Ah, tem barulho Os caras estão entendendo ele já, viado Não, não, é a primeira vez que eu fiz Eu tô fazendo entre toda hora Vai lá, vai lá, vai lá Prepara pra ruxar, prepara pra ruxar Vou bangar Vai, 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 já fez barulho Só vai, só vai, só vai Bombe, bombe Olha pra direita, olha pra direita Não segue, não segue, velho Só vai, só vai, só vai Vai na trade, vai, 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 vai Vai, tem que abrir, pô Ah, mas vocês não abrem, velho Por que vocês não conseguem, gente? Os caras estão cegos Vocês estão olhando, só olha pra direita Só olha pra direita e come Pera, pera, vou bangar Banguei, vai, 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 vai Matou o Linn, matou o Linn Tem MF, tem MF Vamos tentar comer MF aqui? Então come MF, come MF Dois, dois, dois Por que você flecha a nossa cara? Cuidado com costas, cuidado com costas Mais um, mais um Deu MF, dois MF, um MF Ah, mira Tem um MF aí Máquina, tem mais um Mesmo lugar, mesmo lugar, Hans Boa Boa, Hans Abriu, abriu Abriu, 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 abriu Vai, 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 domina, domina Domina Vou bagar na direita aqui, ó Banguei Mentira, vai, 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 vai Vai, vou bagar pro bônus Olha assim, mete, mete Paca o padrão Paca do f... Ô, galera Padrão é pra ser feito todo round Eu não posso, velho, tô fazendo as bombas pra você Ah, velho E o Max ainda fala, tem que ser na padrão Era só marcar, pô Ô, mano, eu falei, todo mundo domina o bagulho e marca cimento É todo round, é padrão, gente Tá picando, tá picando o corredor Pegou o amarelo Não vai não, mano Cimento, cimento, cimento Ah, mano, filha da f... Já tá no bomba, se... Já se mete aí, mano Você faz barulho aí, rapaziada Faz barulho aí pra poder pegar de lado Não, barulho é tocar tiro mesmo É, não, mas é... Eu tô estrefando pro alto, mano Vai Ai, joga alto Ai, os dois miados, mano Vai lá, lá, os caras tem team play, mano Os caras fazem tudo bonitinho Os caras fazem tudo bonitinho Os caras vai picar aí É, os caras... Ah, mano, só... Serio, mano Tomou HS Tem alpha não pro redor, mano Cabeça, cabeça, cabeça É, amarelo, hein Mano Vai, guys, último round Compra tudo Mano, vocês não tem dinheiro de novo Vem comigo pra dominar essa rampa, mano Não, chega de rampa, mano É, mano Despera um pouco aí, né Você não faz a padrona rampa correta, viado Dá pra tentar abrir, mano Ah lá É, mano Quer que eu morde lá, cara? Calmo, guys, calmo Paca, hein, os B, mano Pega, pega, pega Nossa, essa bang me... Fiquei cego, Senna Tava nas costas dos dois, mano Só GG, mano Só Paca aí GG, mano Eu sei que eu sou chato, paca Mas é esse, valeu